Procurar adversário, Feliz Natal a todos! Vamos lá então, maltinho. Já encontramos então um adversário. Ok. Olha, conheceram-me, ok? Ele não me está a ouvir, malta. Ele não me está a ouvir porque eu estou a utilizar o microfone. Logo, o FIFA... O microfone não pode estar a ser utilizado por duas coisas. Mas quando eu não estou a gravar, eu consigo falar. Ele provavelmente não me está a ouvir. Um abraço para ele. Conheceu-me, olha, nunca me há acontecido. Aconteceu agora, parece que é um subscritor. Ou se não é um subscritor, pelo menos conhece-me. É o Caravados. Boa sorte para ti, amigo. Vamos lá então, começar aqui a partida. Boa sorte para ti, amigo. Feliz Natal também para ti. Espero que seja um bom jogo. Bora lá. Olha, olha, olha. Isso é que não. Ele tem o Emanic também em form. Tem o Dumbia, ok. Bom corte. Olha isso, bora. Ui, passou por um. Calma. Ui, chuta. Ah, caraças. É bem, é bem. Anda, 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 anda. Chuta. E chuta. O Lewandowski, que tão, meu? Isso, bom corte. Anda, anda, Boateng. Bem, 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 amigo. Bora, anda. Isso, Gotset. Mete para cima, Gotset. É para Lewandowski. Ui, chuta. Puf. Boa jogada. Isso, bora. Bora, Lewandowski. Anda. Mete e chuta. Bora lá procurar o gol. Bora lá. Isso, Royce. Bem. Melhor mate, Royce. Tumba. Ai, que passou perto. Passou perto. Passou perto. Cuidado. Diego. Este Diego aqui é bom, meu. Ui. Tira. Isso. Bora lá, Bá. Mete para Lewandowski. O que é que faz Lewandowski? Mete para Schweinsteiger. Bora, Schweinsteiger. O que é que faz Schweinsteiger? Mete por cima. É agora, é agora. E agora não podes falhar. Eu mato Lewandowski. O Lewandowski. Estás a falhar muito hoje, meu. E bem, pessoal. O final da primeira parte está 0 a 0. É sim. Ele não fez grandes ataques à nossa baliza. Nós fizemos 6 remates a 0. E pá, mas dá para ver que ele joga bem. A única diferença aqui é que eu tenho uma equipa melhor. Mas ele joga bem. Tem bom controle de bola. E olhem. Feliz Natal para vocês todos. Feliz Natal para ele. Se ele é subscritor. Abraço para ti, amigo. Ixi. Ok, é falta. Podemos criar perigo aqui, malta. Podemos criar aqui algumas situações de perigo. Agora. Vamos lá. Tanto na sobra como agora já diretamente. Vamos tentar fazer um gol de cabeça aqui já. Lairois. Cruzamento. Ah, nada. Sobra para Hamels. Hamels aqui na entrada da área. Olhe o mate. Vai para fora. Não estamos a dar cabaliza, meu. Kelvin. Este Kelvin também vale 40 capas no Ultimate Team. O gajo é besta. Olha aí. Olha o Kelvin. Cruzamento. Ai, 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 ai. Bora, Royce. Faz a finta. Cruzamento. Ai, caralho. As coisas que saem ainda. Olhe o mate. Ai, meu Deus. Eu vou ali entrando. É bem. Estamos a jogar bem, malta. Eu estou a gostar muito do jogo, por acaso. Acho que esta equipa é bastante forte. Olhe o que me tapete canto. Pode ser. Chuta. E o gol. E o gol mais feio, mano. Ei, que gol mais feio. Sim. Ele está a dizer bem, malta. Isto foi um gol feio até porque foi na sobra. Sim. Ele tem razão. Ele tem razão. A sério. Eu não me sinto bem. Portanto, eu gosto que as coisas sejam justas. Olha. Anda. E, portanto, vou marcar auto-goal. Maltinha, é um ato... Está justo? Olha. Eu esqueci. Percebiste a minha consideração. Pronto. Ele ficou contente. Pá. É assim, malta. Para mim é assim. As coisas têm de ser justas. Foi um gol feio. Porque estava a ser um jogo equilibrado. Estou gostando muito do jogo. E, portanto... Epá. Temos que ser assim, malta. Temos que ser assim. Humildes e justos. Acima de tudo. Cuidado. Olha o remate. Ai, 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 ai. Que sorte. Agora Lewandowski. É assim. Se eu me ganhar, eu não me importo. Se eu me ganhar, eu não me importo mesmo. Há que aceitar as derrotas, as vitórias, etc. Olha aí bem Lewandowski. Pode ser. E é o gol. Bom gol. É o gol. É bem, bem jogado. Bem jogado. Está quase a acabar o jogo, malta. Ui. Olha aí. Queres ver Tuba? Ah, muito forte. Muito forte. Muito forte, Royce. É bem, malta. Estou a gostar muito do jogo, por acaso. É engraçado eu encontrar subscritores no Ultimate Team. Jogar contra eles. É muito, muito engraçado. Eu adoro isso. Vocês me reconheçam. Olha aí. Ai, ai, ai. Bem cortada. Boa, tem. E bem, pessoal. Final do jogo. Eu sei que hoje foi só um jogo no episódio do Ultimate Team. É a primeira vez que faço só um jogo no Ultimate Team. Mas hoje, como vocês sabem, é dia 24. Estou a gravar este vídeo às 15h23. Este vídeo vai sair mais daqui a pouco. E é assim, malta. Daqui a pouco. Vocês já sabem que é véspera de Natal. E, portanto, tive só tempo de gravar um joguinho. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o vosso likezinho. Um feliz Natal para vocês todos. Que... E é isso. É isso, ó. Bem, fiquem bem. Joguem muito. E tchau. Diga aí nos comentários o que é que vocês acharam da minha atitude. Perante o golo. O autogolo que eu marquei. Fiquem bem. Tchau.